Pessoal, olha eu aqui de novo com mais um experimento social. Dessa vez eu tenho aqui algumas flores na minha mão, né? São algumas rosas e eu quero entregar essas rosas para as senhoras da melhor idade da nossa cidade, da nossa região. Mostrar para elas que não importa quantos anos passem, ainda assim elas continuarão sendo lindas e especiais para cada um de nós que estamos aqui nessa cidade e temos o prazer de estar ao lado delas. Tudo bem com a senhora? Olha o que eu tenho para você. Uma rosa. Eu quero lhe dizer que não importa quanto tempo passe, a senhora sempre será linda e especial para todos nós. Muito obrigado por existir e fazer parte da nossa cidade, viu? Tá bom, obrigada. Eu quero um sorriso seu. Para que sorriso? É um sorriso lindo, eu quero sempre esse sorriso. Olha o que eu tenho para você. Uma rosa. Isso aqui é para lhe mostrar o quanto a senhora é especial. É um presente simples, mas é para dizer que o seu sorriso, o brilho do seu olhar, eles jamais se apagarão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo. Olha o que eu tenho para você. Uma rosa. Quero dizer que você é muito especial, viu? Não importa quantos anos passem, você sempre será especial para todos nós. Essa rosa é sua, viu? Posso lhe dar um abraço? Muito obrigado por tudo, viu? Tenha um ótimo dia. Bom dia, tudo bom com você? Olha o que eu tenho para a senhora. Uma rosa. Quero lhe dizer que a senhora sempre será linda. Não importa quanto tempo passe, a senhora sempre será especial para todos nós, viu? Eu quero lhe dar essa rosa, lhe entregar e lhe abraçar. Posso lhe dar um abraço? Posso. Posso? Muito obrigado por tudo, viu? Essa rosa é sua, pode levar. Muito obrigado. Bom dia, senhora. Tudo bem com você? Olha o que eu tenho para a senhora. Uma rosa. Eu quero lhe dizer, essa rosa é sua. Pode pegar. Quero dizer que a senhora sempre será especial para todos nós. Obrigada. Não importa quantos anos passem, o seu sorriso sempre será lindo e a senhora sempre será linda. Posso lhe dar um abraço? Pode. Muito obrigado por tudo, viu? Tá bom. Deus te olhe, viu? Que Deus abençoe a senhora também. Obrigada. Bom dia, senhora. Bom dia. E aí, como é que está sendo o seu dia? Tá bom, graças a Deus. Tá tendo tudo bem? Olha o que eu tenho para você. Uma rosa. Muito obrigado. Não importa quanto tempo passe, não importa a dificuldade, eu quero dizer que a senhora sempre será linda. Viu? Obrigada. Eu posso lhe dar um abraço? Pode. Muito obrigado por tudo. Por tudo. Deus te ama. Deus ama a senhora também, viu? Pai. Bom dia, senhora. Tudo bem com você? Tudo bem. Olha o que eu tenho para a senhora. Uma rosa. Quero dizer que a senhora é muito especial para todos nós. Isso aqui é um presente para a senhora. E dizer que apesar, não importa quanto tempo passe, você sempre será especial para todos nós. Viu? Eu quero lhe entregar essa rosa e lhe dar um abraço. Ele é repórter. É? Isso. Ele é repórter SDC. Quero lhe entregar e lhe dar um abraço. Posso lhe dar um abraço? Pode. Obrigado. Eu não tenho medo de receber as coisas. Não importa quanto tempo passe, você sempre será especial para todos nós. Obrigada. Nada. Ô, senhora, bom dia. Tudo bem com você? Olha o que eu tenho para a senhora. Uma rosa. Quero lhe dizer que não importa quanto tempo passe, você sempre será linda e especial para todos nós. Viu? Posso lhe dar um abraço? Pode. Obrigado, viu? Eu é que agradeço pela senhora existir na nossa vida. Que Deus lhe abençoe, tá bom? Eu também, viu? Ô, senhora, bom dia. Tudo bom com você? Olha o que eu tenho para você. Uma rosa. Eu quero dizer que a senhora sempre será linda para todos nós. Viu? Não importa quanto tempo passe, esse seu sorriso, ele sempre vai nos conquistar. Posso lhe dar um abraço? Muito obrigado por tudo, viu? É para você, pode levar. Esse seu sorriso é o que eu mais quero, viu? Obrigado. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Olha o que eu tenho para você. Muito obrigada. Quero lhe dizer que esse seu sorriso, ele sempre será lindo, viu? Que a senhora sempre será linda, não importa quantos anos passem. Quero um sorriso seu e um abraço. O maior prazer da minha vida. Obrigada. Eu é que agradeço, viu? Até um bom dia. A senhora também, tá bom? Até lá. Olha o que eu tenho para você. Uma rosa. Quero lhe dizer que você é muito especial para todos nós. Essa rosa é sua, viu? Posso lhe dar um abraço? Esse seu sorriso, ele sempre será lindo, viu? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe você.